Viajar é isto, deslocar-se para um lugar onde possamos descobrir que há em nós algo que não conhecíamos até então. Salve galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Thiago Araújo e nesse vídeo eu quero falar para vocês alguns dos benefícios que nós podemos ter com as viagens que fazemos, com as trilhas, com os acampamentos na beira da estrada. Eu passei um bom tempo da minha vida viajando, mais ou menos uns 4 anos para mais, só que eu não chegava a gravar algum vídeo ou tirar algum tipo de foto, porque o meu intuito era só curtir, era me divertir, conhecer o ambiente, curtindo, conhecendo as pessoas, conhecendo as culturas ou simplesmente só escapar da realidade, que durante um bom tempo eu fui fazendo isso. Eu só escapava da realidade, fugir de casa diversas vezes, então o meu intuito nas viagens era basicamente esse. Oxe, do nada. Eu gostava da ideia de, ah, estou fugindo, estou saindo de casa. Aí, consequentemente, eu fui conhecendo e entendendo mais o que uma viagem nos causa. E um dos primeiros benefícios que causou em mim foi a sensação de liberdade, de poder, ah, eu estou livre, é só eu e os locais que eu vou, é só eu e a natureza. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de natureza, de estar no mar, numa trilha, na floresta, ou de acampar no meio do nada, de ter esse contato mais perto, saca? Então, foi isso que eu fui sentindo com o tempo. E eu também descobri que quando eu estou viajando, ou quando eu sei, ou quando eu vou viajar, me permite como que se os meus problemas estivessem sendo anestesiados e eu só tivesse aquele momento ali para eu poder me curar. Por exemplo, ah, eu estou passando por alguma dificuldade, aí eu vou fazer uma viagem, chego em determinado local, durante a viagem, de preferência que seja na praia ou um local que tenha muita natureza. E é como se essa situação de eu estar viajando me permitisse que eu esquecesse dos meus problemas por um curto período, mesmo que seja só curto, e vivenciasse aquilo, e presenciasse aquilo. Então, assim, sempre que eu viajo, a experiência da viagem causa em mim uma sensação de alívio, porque eu estou tendo um tempo de me recuperar, colocar as minhas ideias no lugar, reformular as minhas ideias, pensar no próximo passo que eu vou dar, e viajar até o presente momento, porque eu estou sempre viajando, é uma coisa, é o que eu mais amo fazer na vida, viajar me proporciona isso. Entende? Essa sensação de eu estou me sentindo livre, essa sensação de, ah, eu posso estar aqui, amanhã eu posso estar em outro local, e depois que eu voltar para a realidade, eu estarei com as minhas ideias renovadas, já terei pensado no próximo passo que eu vou dar. Eu estava fazendo uma pesquisa para descobrir mais curiosidades sobre o que as pessoas pensam sobre viagens, o que a ciência diz, e, segundo a ciência, viajar faz bem para o seu corpo, para a sua mente e para as suas emoções, que é aquilo que eu acabei de falar. As viagens, elas me proporcionam algumas experiências que eu não teria se caso eu estivesse parado, ou se caso eu estivesse sem viajar. Está comprovado pelos mais variados tipos de estudos, que tirar um tempo de férias tem muitos benefícios por ajudar de diversas maneiras a recarregar as energias e refrescar as ideias, que é o que eu tinha acabado de falar, é quando a gente viaja, a gente tira aquela sensação de, mesmo que seja por um curto período, três dias, dois dias, uma semana, um mês, um ano sabático, que mais para frente eu vou gravar um vídeo sobre isso, quando a gente tira um tempo de férias, um tempo para a gente viajar, a gente está recarregando as nossas energias, nós estamos recarregando as ideias ou pensando o que nós vamos fazer quando voltarmos para a realidade, entendeu? Então viajar nos proporciona isso de uma forma assim extraordinária. No primeiro link da descrição vai ter um ebook de um estudo que eu fiz e tem algumas fotos nele, é um ebook bem intuitivo e ele está liberado gratuitamente para você. Você só precisa clicar no primeiro link da descrição e fazer o download, entende? E você vai entender um pouco mais sobre o que a ciência fala, sobre viagens, quais os benefícios e tudo isso. Então lembrando, primeiro link da descrição é só clicar, fazer o download, totalmente gratuito, sem vírus, sem anúncios, é só clicar, baixar e boa leitura, beleza? Então viajar é basicamente isso, é você tirar um tempo para si, é você se curtir, se conhecer, descobrir o que você vai fazer depois ou o que você quer fazer depois. Nós precisamos parar e investir em nós mesmos. Tudo o que nós estamos vivendo aqui, todo o tempo que nós gastamos de repente fazendo algo que a gente não gosta, isso tudo um dia acaba. Você vai querer ser lembrado ou você vai querer ter a consciência, ter em mente, você vai se cobrar ou você prefere se cobrar por algo que você fez ou por você não ter feito nada para si? Pense nisso, reflita. É isso galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, porque em alguns vídeos para frente eu irei disponibilizar, assim como nesse vídeo, e-book gratuito, para vocês refletirem, lerem, exercitar a sua leitura, ter um conteúdo a mais para enriquecer a sua vida. Tchau, tchau. Tchau.